Uuuuh! Ei, Mark! Aquele sol foi fantástico! Tens de me ensinar! Muito bem! Mas vai ser complicado! Por acaso tu sabes tocar guitarra? Posso? Força, musa! Mostra-me como é! Grito guitarra! Mas já vi milhares em Magix! Magix? Mas o que é isso? É alguma loja de instrumentos? Ok! Já chega! Estou farto! Queres relaxar um pouco? Queres que nos vejam? Sim, Riven! Calma!